Olha o Dedé, já ficou querendo... Ah, mano, o Dedé é muito bom, caralho, que cara é filho da... Desculpa, chefe, eu te amo! Caralho! Caralho, por que você é assim, mano? Foi mal! Eu precisava de mais tempo, talvez, velho, não era assim, mano. Toma um colete aqui. Eu não tenho, não.